Boa tarde queridos, essa tarde de domingo, onde eu sei que muitas pessoas estão aí viajando devido ao feriado, mas eu sei que você que se prontificou a orar comigo por Israel, tá aí ligado, esperando o nosso encerramento desse clamor, dessa oração. Eu quero perguntar como tá tua família? Como tá teu coração, tua casa, tua fé em meio a toda essa turbulência, você não pode deixar sua fé se abalar. Você não pode esquecer que o Espírito Santo é seu intercessor e tá cuidando de você. Você não pode esquecer que você tem um Deus pelejando pela sua vida. Você não pode esquecer que a palavra de Deus não falha. Ai bispo, hoje eu acordei triste, sabe? Tô no perrengue aqui, entrega o perrengue a Deus. Confia nele, entra no teu quarto, ora em secreto, que ele em público vai te honrar. Não chore pras pessoas virem, não reclame pras pessoas ouvirem. Adore a Deus, que ele com certeza terá a solução pra tua vida, pro teu problema, pra tua vida. Hoje nós estamos aqui para encerrar essa campanha de oração. E eu sempre digo que sábado e domingo não faço live, porém, nessa live, como são sete dias seguidos de oração, eu estou aqui pra dizer pra você, o Deus de Israel é o Deus de Davi, é o Deus de José, é o Deus que enviou Jesus, seu único filho, pra morrer por nós, com propósito. Tudo isso tem propósito. E nós vamos simplesmente colocar a nossa fé ainda mais forte em Deus e entender que, se Ele permitiu, tem um motivo pra tudo isso e Ele não perdeu o controle. Então, que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, que você possa receber mais do Senhor nesse dia de domingo. Hoje são 15 de outubro e nós estamos no último dia da nossa campanha. Então, você vai cantar comigo aí, ó, aquela música que você sabe que eu gosto, que é a música... Olha, achei um monte de música legal aqui. Você vai cantar comigo a música, o hino de número. Eu não achei o número. É a alma batida. Você consegue pesquisar o número? A alma batida. Da arpa cristã. Como é o encerramento, a gente vai cantar. Porque te abates, ó, minha alma. 2,96. Oi? 2,96, não é isso? 2,96. Então, acha aí comigo na sua arpa cristã. Estamos agora, no último dia da nossa oração por Israel e Palestina. E você vai declarar comigo. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas. Que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó, minha alma, em ti comóveis, perdendo a calma. Não tenhas medo. Não tenhas medo em Deus esperar, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos. Jesus de todos, Deus mal e salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó, minha alma, em ti comóveis, perdendo a calma. Não tenhas medo em Deus esperar, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tardar, espera ainda mais um pouquinho e ouvirás. Se declara. Por que te abates, ó, minha alma, te comóveis, te comóveis, perdendo a calma. Não tenhas medo em Deus esperar, porque bem cedo Jesus virá. Não tenhas medo em Deus esperar, porque bem cedo Jesus virá. Vamos cantar mais um? É o meu 42. Como é o 42? Esse foi o meu 42. Ah, era o 42? É. Então quem errou foi o marido, não fui eu, gente. Depois vocês puxam os cabelos lindos. Quem errou foi o Gugu. Ó, plena paz pelo sangue. Qual é marido agora? Mas não erra não, vai. A gente tá aqui na noite do dia da oração. O marido não erra o nome da música, por favor. Pelo sangue. Pelo sangue. Pelo sangue. 192. 192. Esse tá certo. Eu sei de qual mais tinha esquecido. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, Pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou. Pelo sangue que emanou do Calvário. Bora cantar. Pelo sangue. Pelo sangue. Pelo sangue. Somos redimidos sim. Pelo sangue carmesim. Pelo sangue. Pelo sangue. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito amor. Mas agora tenho amor. Pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição. Mas achei a salvação. Pela grande redenção. O Calvário. Pelo sangue. Pelo sangue. Pelo sangue. Somos redimidos sim. Pelo sangue carmesim. Pelo sangue. Pelo sangue. Pelo sangue. Pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador. Eis aqui teu salvador. Tema do bom pregador. O Calvário. O cordeiro divinal. Padeceu na cruz seu mal. E oferece graça tal. O Calvário. Bora igreja. Pelo sangue. Somos redimidos sim. Pelo sangue carmesim. Pelo sangue. Pelo sangue. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue. A voz da bíster não tá boa não. Mas você vai cantar comigo aí em casa. Com a sua família. E será tudo bem. Vai dar tudo bem. Número 15 pra gente terminar. Número 15. Mais alto. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surto me fiz converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Declara. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora eu me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo o seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora eu me alegro em sua luz. Mão ditoso então, esse meu coração, conhecendo o excelso amor. Que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Eu e você, somos eu e você os pecadores que Jesus morreu naquela cruz, pra dar vida em vida com abundância. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 52. Eu quero saber se você já compartilhou a live com o máximo de pessoas que você pode e já convidou pra orar com a gente aqui, oração por Israel e povo palestino. Isaías, capítulo 52, o tema é Deus salvará Jerusalém. Acorde, acorde, ó Sião, e revista-se de força. Vista as suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque os circuncisos imundos nunca mais entrarão em você. Levante, levante e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa. Livre-se das correntes do seu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão rescatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo, do princípio desceu ao Egito, para nele morar. E a Síria, sem razão, oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor? Pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado todo dia, sem cessar. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Por isso, naquele dia, saberá que eu sou quem diz, eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes, os pés do que anuncia boas novas. Que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas. Que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião, o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias. Ele ergueu a voz, e juntos gritam de alegria. Porque os seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria. Juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém. Porque o Senhor consolou o seu povo, e remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço, a vista de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Fora, fora, saiam de lá. Não toquem coisa impura, saiam do meio dela. Purifiquem-se, vocês que levam os utensílios do Senhor. Porque vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge. Porque o Senhor irá diante de vocês, e o Deus de Israel será a sua retracorda. Sabe, lendo essa palavra. O Espírito Santo trouxe a minha memória aos lugares onde eu habitava. O meu testemunho está na internet, todo mundo conhece. E muitas pessoas perguntam, você não tem vergonha do seu testemunho? Não, eu teria vergonha se eu tivesse continuado lá. Mas um dia Jesus estendeu a mão pra mim, e Ele disse, sai daí. Vem pra cá, porque eu vou te usar para libertar outras pessoas. Quando nós estamos no monturo, na queda, no lugar omisso, nós não temos a menção do que Deus tem preparado pra nós. Quando nós estamos no vale, na opressão, no esquecimento, no vale da morte, no vale da sombra, a gente não consegue enxergar uma mão estendida. E uma voz que diga pra nós, eu vou te ajudar a sair daí. Não, porque nos nossos destroços, pessoas só aplaudem, batem palmas, e o inferno diz, você não vai se levantar. Você não tem capacidade para ser transformado. E a gente precisa, no meio do monturo, da escassez, da dificuldade, prestar atenção a qual voz nós daremos ouvido. O nosso opressor, que peleja todos os dias para nos levar para o fracasso, para a derrota. Ele se reúne diariamente. Se você que me assiste quer saber, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. O inferno faz reunião constantemente, debatendo entre si, como nós vamos destruir a Bispoa Virgínia. Como nós vamos destruir a Fernanda. Como nós vamos destruir o Igor. Qual é o ponto fraco dele? Qual é o ponto fraco dela? Quando ela e nós brincamos de servir a Deus, deixamos as brechas abertas, os portais das nossas vidas abertos. E os demônios, quando eles vêm observar, tem uma brecha ali, deixou a porta semi-encostada, a gente pode entrar. Eles entram. E quando eles entram, a gente começa a sentir o peso, o peso da guerra espiritual, às vezes do nosso interior, com a guerra das trevas que tenta penetrar nossa alma. Mas eu estou te falando isso por um motivo. Você pode hoje, sendo a Jerusalém de Deus, tapar os portais da sua vida, ou continuar brincando de ser cristão. As pessoas podem dizer, brincar de ser crente, mas quem é crente não causa dano nenhum ao inferno. Crente até o diabo é. A palavra crente significa aquele que crê, aquele que acredita em alguma coisa. A Bíblia vai dizer que os demônios creem que estremecem, mas não obedecem. O diabo crê, ele veio lá de cima, ele sabe que Deus existe, mas ele não vai parar para obedecer. Por quê? Porque ele é o pai da desobediência. Ele é o pai das trevas. Ele é o pai do mal. Ele é o pai da iniquidade. Mas nós, no lugar de fingirmos sermos cristãos, que tal a gente hoje reparar as nossas brechas? Reparar os nossos muros. Às vezes, a nossa brecha é algo tão pequeno, sabe? Porque a gente, quando fala de pecado, quando a gente fala de desobediência, de construir muralha, a gente só pensa em sexo, roubo e assassinato. Mas pecado não é só isso. Quando você vai mesmo, em qualquer religião, em qualquer lugar que você vai estudar sobre os pecados, são citados sete pecados capitais. Será que algum desses faz parte da minha ou da tua vida? Será que lá no fundo a gente não tem aquele pouquinho de inveja? Pouquinho de ódio? Pouquinho de ganância? Não, bispa. Eu falo a verdade. Eu só minto um pouquinho. Eu nunca ouvi falar na Bíblia que existe um pouquinho de pecado ou um bocão. Eu vejo falar na Bíblia que existe o pecado que leva pra morte. Mas pecado é pecado. Quando nós abrimos brecha, sabe o que acontece? É como se a nossa casa fosse uma linda casa. E o dono foi passear, tirou férias, mas ele esqueceu de fechar as portas. Ele deixou tudo escancarado e ele construiu a casa dele num lugar bom. Porém, ao redor dele, existem vários ladrões observando pra roubar o que ele tem. E ele foi embora e esqueceu de fechar a porta porque ele saiu com pressa. Quem tem pressa, como incluiu, já ouviu? E então os ladrões entraram e levaram tudo. E quando ele voltou de férias, a casa estava completamente sem nada. Hoje, você pode reparar essas coisas pequenas que você chama de só um pouquinho. Só um pouquinho de uísque. Só um pouquinho de vinho, bispa. Só um pouquinho de maconha. Não, só um pouquinho de êxodo. Só um pouquinho de cocaína. Só um pouquinho de sexo. Só um pouquinho, bispa. Eu fofoco só um pouquinho. Se você não tomar posição na sua vida, você vai deixar essas brechas abertas. O ladrão vai entrar e vai te roubar tudo. E a Bíblia diz, cuide do que você tem para que ninguém roube a sua culpa. Hoje, antes de orarmos por Israel, pela Palestina, pelo mundo, que tal a gente orar por nós? Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Não adianta você ganhar uma comunidade inteira e perder a sua família. O que você é na sua casa? Como você trata seus filhos? Como você trata sua esposa, seu esposo? Será que você é aquele pastor excelente, começando na igreja? O pastor da sua casa? A pastora da sua casa? A coluna da sua casa? Ou você é o monstro que os teus filhos torcem para você não voltar no trabalho porque não aguentam tua presença em casa? Sabe a história do menino? Que ele um dia chega para o pastor chorando e ele diz Pastor, traga uma cama para o meu pai morar aqui na igreja. Que o pastor olha para o menino e pergunta Por que, meu filho? Porque aqui na igreja o meu pai é o melhor pai do mundo. Aqui ele serve a Deus. Aqui ele prega. Aqui ele é o homem de Deus. Lá em casa ele é o próprio diabo. Lá em casa ele massacra, ele bate, ele humilha a gente. Gente, será que você linda que me assiste vive uma história em casa igual a desse menino? Você só é crente na igreja? Só é crente quando pessoas estão te vendo, pessoas de fora? Crente não, crente você já é, cristão, filho de Deus. A Bíblia diz que se nós não ganharmos a nossa casa, e vão é pregar a palavra. E vão é ter tantas igrejas. Se você não consegue salvar nem a sua família, é assim mesmo. Há uma promessa de restauração para Jerusalém, para mim e para você. Mas essa promessa começa a ser cumprida quando a gente se posiciona e quer essa mudança. Sabe o que eu aprendi? Deus, ele não é violento. E Deus, ele não vai arrombar a porta de ninguém para entrar e fazer mudança. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E eu vou ser com ele e comigo. Existe uma... Oi! Tem alguém em casa? Jesus está batendo hoje, ó. Posso entrar? Mais um detalhe. Quando a porta é aberta, não pode ter lixo, coisa podre dentro da sua sala para receber Jesus. Ele hoje bate a porta para que eu e você mudemos de vida. Mas não crie essa expectativa de que Jesus vai fazer tudo por mim. Ah, eu estou aqui, eu sou a pior pessoa da terra, mas o senhor pode fazer, se o senhor quiser. É uma pessoa boa. Comece mudando você. Comece falando coisas boas, mudando suas atitudes. Pare de ser mesquinho. Pare de ser milindroso. Não, se só me elogiar, está tudo bem. Se me corrigir, eu choro. Chora, mas aceita a correção. A Bíblia diz que Deus só corrija quem ele ama. Eu também brinco muito. Eu falo, olha, enquanto eu brigar com você, está tudo certo. Se eu me calar, você se preocupa, que eu já não dou mais a mínima para você. Queridos, Deus só muda quem quer ser mudado. Deus só transforma quem quer ser transformado. Então, há uma promessa de restauração para Israel. Mas ele diz aqui, acorde, acorde. Revista-se de força. Vista suas roupas finas. Só tem roupa fina quem serve a Deus. Só tem roupa fina. E aqui eu não estou falando de roupa. Isso aqui, estou falando de roupa celestial. De novo, novo homem, nova mulher, novo eu. Ele diz, levante, sacuda a poeira e comece de novo. Para você que está me assistindo, que recebeu toda essa palavra, que está recebendo. E que acha que você hoje quer, tem certeza que quer, levantar, começar de novo, sacudir a poeira, ou vamos embora, eu quero ajudar você. Mas para você que quer viver no fracasso, infelizmente, eu não tenho o que dizer. Estava ontem comentando com alguém. As pessoas estão cobrando 200 mil reais por uma mentoria. 500 mil reais por uma mentoria, e há quem pague. Quando a maior mentoria está aqui. Se você quer pagar 200 mil reais por uma mentoria, você paga para quem te cobrou. Se você quer pagar 100 mil, 500 mil, paga. Mas na hora do perrengue, sabe quem é que socorre vocês? Aqueles que vocês não pagam. E aqueles que vocês criticam. Enquanto muitos se tornam milionários, cobrando absurdos por mentoria, tem aqueles que na hora do perrengue, você vê ele bater na porta. Só quero te falar uma coisa. Quando você vier bater na porta de alguém que você critica, porque você pagou outro bem caro e ele não te deu o que ele te prometeu, lembre-se que aquele que você pagou virou as costas. Então, querido, que você possa ter consciência de que você só é enganado se você quiser. Se você quisesse uma mentoria de verdade, você estudaria a Bíblia. Você procuraria pastores na internet ou onde você quiser que falhe do arrependimento e do arrebatamento. O que as pessoas hoje só querem é a teoria da prosperidade. E a prosperidade não é somente aqui. Eu prospero aqui. Mas o que eu prospero aqui já é fruto do que eu tenho lá em cima. Se você tem zero lá em cima, como você quer prosperar aqui na Terra? Se você não adquiriu riqueza ainda, se você não tem a chave da tua casa lá no céu, como é que você quer ter aqui? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão apresentadas. Para finalizar, ele diz, Gritem de alegria. E juntas exultem ruínas de Jerusalém. Porque o Senhor consolou o seu povo. E ele redimiu a Jerusalém. Deus tem consolo para nós. Remissão. Mas isso tudo começa a ser dado. Quando a gente entende que nós precisamos mudar de vida. Mudar as nossas atitudes. Não adianta eu orar por quem está em guerra. Se eu estou em guerra comigo mesmo. Se eu estou em guerra na minha casa. Não adianta eu orar. Para Deus curar tantas pessoas se eu estou doente. Que a palavra se cumpra primeiro em nós. Para depois a gente disseminar por todos os lados. Aprenda a fazer válida a palavra de Deus para a sua vida. Trazendo a existência o que não existe. E depois você poderá olhar para as pessoas e dizer. Jesus fez por mim. Ele vai fazer por você. Vamos orar? Deus. Hoje eu quero te apresentar. Todas as pessoas que estão aqui. Que representam Jerusalém. Alguns. Antes da oração. Espera aí. O Espírito Santo me interrompeu aqui. Será que você que está comigo quer aceitar Jesus? Se reconciliar? Não. Eu já estou há 20 anos na igreja. Não estou te perguntando isso. Estou perguntando se você já se converteu de verdade. Porque o converter não é isso aqui. Levantar a mão. Converter é ser transformado aqui. Batismo com o Espírito Santo não é língua estranha. Batismo com o Espírito Santo é ser renovado. Língua estranha é dom. Então se você quer aceitar Jesus escreve aqui embaixo agora. Eu quero, bispo, aceitar Jesus como meu Salvador. Eu quero me reconciliar agora. Eu quero refazer a minha aliança. Escreve aqui embaixo. Nós vamos orar por você. Bendito Espírito Santo. O Senhor que intercede por nós congemidos e inespremíveis. Jesus que é nosso advogado está advogando nossas causas. Deus Pai, cuida de nós nessa hora. Cuida de todas as pessoas que estão ao vivo aqui comigo. Eu as apresento a Ti. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor traga um tempo novo de reconstrução de muros. De muralhas espirituais. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito e tementes ao Senhor. Pai, aviva a Tua obra dentro dos nossos corações. Traga a existência, Pai, as Tuas promessas cumpridas em nós. Que tudo aquilo que não Te agrada seja arrancado do nosso coração. Para que nós possamos viver a Tua bondade, a Tua verdade sempre em nós. Eu abençoo cada pessoa que orou comigo esses sete dias. Cada família que está aqui. E eu digo, em você, repousa a bênção de Deus. Você viverá e comerá o melhor dessa terra. Que Deus possa te prosperar. Te abençoar. Te livrar do mal. E cumprir na tua vida o propósito para o qual você foi chamado. Não se esqueça que você pode ser o mantenedor do ministério. As contas estão aqui fixadas no comentário. Você também pode se inscrever aqui nos canais. E abençoar o ministério com a sua inscrição. Com o seu like. E deixando o seu comentário. Para você que deseja ser um dizimista, um apertante, um mantenedor. Eu vou deixar o pix para você. É 40358-687-1000 ao contrário 56. Eu te espero nos canais todos os dias, meia-noite, para comigo ouvir e aprender ainda mais na palavra do dia. Oramos pela paz na Palestina, Pai. Oramos pela paz em Jerusalém. Oramos pela paz no mundo. Encerramos essa campanha declarando. Ó Jerusalém, que o Senhor visite os teus muros. E que haja paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre você. Não esqueça, meia-noite tem aqui a palavra do dia. E o seu ato profético de hoje é cantar a música Glória ao Rei três vezes na tua casa. E escolher alguém aqui embaixo agora e abençoar a vida dela. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que haja paz nos teus muros. Vida com abundância. E que o Senhor te proteja. Uma ótima semana para você. Tchau. Me ama você. Hoje eu posso clamar E o Senhor te abençoe. 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 E aí